E pessoal, o Samaritano aqui pra trazer mais vídeos de vídeos pra vocês e, cara, eu tô com essa conta aqui. Vocês vão dar muita risada junto comigo, mano, é sério. Essa conta é muito engraçada. Tipo, é claro que isso aqui não é um review de conta, tá? Eu tenho uma política de... Inclusive, já deixo aqui avisado, né? Essa política de avaliar contas que tenham pelo menos já um herói e cinco, tá? Que já tenham desenvolvimento, porque... Não adianta eu querer avaliar contas muito iniciantes, tá? Então, se você que tem aí uma conta realmente muito iniciante, começou, tem duas semanas de jogo, não se preocupe. Eu não vou avaliar essa conta ainda, tá? Espera mais um tempo e tudo mais, porque, como eu sempre digo, é eu querer botar um bebê ou numa prova prática de direção, né? Não adianta, ele vai rodar. Então, tipo, é óbvio que a sua conta provavelmente vai ter erros. E até porque não tem muito o que eu avaliar, porque você não tem um grande tempo ali jogando e tudo mais pra ter realmente erros ou acertos, né? Então, eu não avalio contas muito iniciantes, tá? Fique aqui este aviso. Caso você esteja querendo aí que eu analise, lembre-se disso, tá? Mas então, o que eu vim fazer com essa conta aqui, então? Essa conta, que tem esse nome estranho aí, ela é uma conta minha, na verdade. E eu criei ela na época que meu irmão tava querendo jogar, e aí eu criei a conta pra meio que começar a ajudar ele, sabe? Pra ir mostrando como é que tem que ser feito e tudo mais. Aí, enquanto eu crescia junto, eu ajudava ele. Isso foi, tipo, meio no começo, assim, um pouco depois da pandemia ali. E, cara, olha isso aqui. Olha essa conta, cara. Não sei o que tinha na minha cabeça. Eu pensei, putz, acho que construir um Deleicium como primeiro E5 vai ser uma boa ideia. Cara, isso não faz sentido, velho. E o pior, naquela época, eu acho que não tinha ainda esse negócio de capítulos, né? Do plano do crescimento do Novato. Eu não lembro, mas eu acho que não tinha. Ele, inclusive, né? Ele começou com a Garuda. Eu acho que tinha, sim, o plano de crescimento. Porque o meu irmão, ele começou com a Garuda. E aí, depois da Garuda, ele foi direto para o... Ele teve aquele evento de troca, né? Que tinha umas conchas e tudo mais lá no evento de aniversário. Onde a gente podia trocar um herói por outro. Aí ele trocou aquela Garuda por um Inosuke. Que era, naquela época, o melhor herói para se começar. E... E aí eu segui com essa bosta aqui, com essa ideia, né? Eu lembro que eu parei, na verdade. Eu joguei por um tempinho e eu parei. Até buildei esse Deleicium aqui. Ele tá arco dourado, caraca. Não tá, né? Eu buildei esse Deleicium aqui. Cara, essa conta aqui não tem quase nada, tá? Tipo, olha só. É, realmente, ela não tem nada. Eu, na verdade, quis voltar com ela. Entre aspas, né? Mas... É porque... Lembram que eu falei que eu tô fazendo já, né? Um vídeo com os heróis, somente meninas? Pois então. Essa aqui vai ser a conta só com heróis homens. Eu pensei... Putz, eu tinha uma conta com Deleicium. Então, quem sabe eu comece a fazer naquela conta. Pra não precisar começar uma conta do zero. Porque começar uma conta do zero é um porra. Então, por isso, eu preferi já pegar essa daqui que já existia. E meio que começar a organizar. Eu acho que eu não vou continuar com esse Deleicium. Óbvio que eu não vou continuar, na verdade. Eu não sei se eu detono ele agora, né? Tipo, regrido. Ou se eu faço swap dele. Ou se ele vira food. Não sei. Porque, convenhamos, né? Deleicium pra primeiro é cinco. Ou até Deleicium, né? Na verdade, não é uma boa escolha. Tem muitos outros heróis ali que valem mais a pena. Se for por questão de boss. Aí é outra coisa. Mas eu não vou gastar uma conta inteira só pra isso, né? Então, não tem porquê. E cara, essa conta não é ruim não. Olha só. Tem bastante coisinha até. Um monte de herói. Olha só como é que tá as cópias também. Tinha bastante coisa. É claro que eu fiquei durante um bom tempo sem jogar, né? Então, toda vez que eu for fazer alguma coisa. Eu vou ter um vezes três. Aqui, por exemplo. Posso coletar as coisas. Coleta aqui. Eu vou coletar aqui, né? Porque eu tô ganhando vezes três aqui, né? Ainda não terminei ali. Mas eu já tô bem aqui. Aqui eu também... Nas missões diárias vira vezes três. Na Terra do Selo também vira vezes três. Quando eu for coletar alguma coisa. E eu acho que era só esses três lugares. Se não me engano, na campanha, nas missões e na Terra do Selo. Eu acho que tem... É, isso aí. Esses três lugares mesmo. E aí, cara, eu vou ter um buff aí, né? Mas, assim, não vale a pena você parar de jogar por 30 dias. Pra depois vir aqui e receber esse buff, assim, de vezes três, tá? Isso aqui não compensa. Aí, cara. O que vai ter aqui, né, velho? Basicamente, eu preciso... Primeira coisa, primeira coisa principal é chegar no nível 100 pra liberar isso aqui. Mestre Idol é uma coisa muito importante. Porque, mano, é muito chato ficar jogando com várias contas ao mesmo tempo. Inclusive, esse aqui era o time que eu tinha preparado, ó. Era o time que eu usava pra jogar. É, meio que tipo o Deleison, pra dar dano e replicar, né? Essa outra cópia do Deleison também servia pra isso. Tinha aquela Itacoa pra ficar dando Dots, né? E o Drake, porque... É pra ajudar também, né? Foi uma cópia que eu consegui logo de cara. Então, inclusive, acho que foi por causa desse Drake aí que eu decidi fazer esse, entre aspas, Deleisonorme. E aí, eu usei o Cruz, porque o Cruz tem aquelas marcas da fraqueza, né? Dá bastante stun, né? Também quando fica com menos de 50% da vida. E a VESA por questões de healing mesmo. O meu problema com essa conta vai ser arrumar um sacerdote que preste, que seja homem. Porque aqui, tipo, no jogo, no geral, né? Todas as sacerdotisas são mulheres. É difícil acessar. Tem ali o Wormos, mas o Wormos ele é ruim. Outro sacerdote bom ali tem o Rosa, mas o Rosa também é horrível. Então, tipo, tem o Gurk também aqui, mas, tipo, porra, Gurk não, né? Eu realmente, cara, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Assim, eu tenho os Rogans, né? Tenho o Rogan, que eu posso usar pra dar healing pro meu time. Mas, aí que tá, né? O Rogan, ele não é um sacerdote, né? Não é pra dar sustain no time. Coisa que eu, por isso que eu acho que essa conta aqui vai se dar mal por causa disso. O que me interessa, pelo menos, é que eu acho que talvez eu comece a querer buildar o Aldeck. Talvez, não sei. Mas, justamente porque eu tenho esse... Agora falta só pegar o nível 100. Porque eu tenho justamente aquele Delation, né? E eu posso regredir o Delation e aí eu soco tudo nele. E agora que eu recebo tudo de volta, consigo tentar buildar o Aldeck mais fácil. O problema é arrumar cópia, né? Cópia vai ser horrível. Um dos outros problemas que eu vejo é pra fazer trans aqui. Porque os únicos homens trans que tem são o Aspen e o Asmodel, que são heróis da Luz e Trevas. Então, tipo, vai demorar muito pra eu fazer um herói trans aqui. Até porque, tipo, esses heróis aqui são de facções difíceis de arrumar cópia. Talvez agora, com a chegada do Holmes Young como trans, talvez isso o ajude, né? Eu espero que ele seja bom, porque essa conta aqui vai ter que buildar ele. Inclusive, eu tenho só algumas Orbs, né? Eu não sei se eu vou conseguir mais que isso, mais que 50 até o final do evento. Então, provavelmente não vou conseguir. Mas eu ainda assim vou gastar essas Orbs aqui, porque é uma conta que tá recém começando, né? E tudo mais. E eu tenho que fazer o plano de crescimento novato também, né? Que também exige que eu gaste Orbs, então faz sentido eu gastar essas Orbs agora. Mesmo só tendo 50. Então, eu acho que talvez eu gaste tudo aqui, né? Mas eu não sei, na verdade, porque eu também tenho um Inosuke aqui nas cópias. Então, talvez eu possa fazer um Inosuke. Lembrando que essa conta eu não posso usar mulheres, tá? Tem aquela regrinha que eu posso até, quem sabe, usar uma mulher, mas não como protagonista. Essa mulher vai ser simplesmente um suporte ali pra estar ajudando os homens a fazer o que eles têm que fazer, tá? E sem essa de ficar dizendo, ah, Alex, machista, não tem dessa. Se eu tô fazendo isso com as mulheres também, tem que fazer isso com os homens também. Isso aqui eu tô sendo igualitário. Mas então, cara. Não, só vim pra mostrar pra vocês aqui essa conta mesmo, pra mostrar o que vai acontecer com ela, como é que vai ser. E pra dizer que tem, né, se você não viu ainda, tem os vídeos... Eu ainda recém comecei, né, a fazer essa conta, né, a fazer umas trocas ali e tudo mais, né? Naquela conta que eu vou fazer só com as meninas e essa aqui vai ser só com os meninos, beleza? Cara, essa aqui vai ser bem mais desafiadora do que a das meninas. Vai ser muito mais desafiadora. Mas, vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. Então, cara, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir ele se você gostou. E se inscrever se você não é inscrito, cara, pra estar ajudando aí o canal a crescer. E também isso, né, faz com que você receba muito mais vídeos. Não se esqueça que o YouTube entende você curtindo e você se inscrevendo, você ativando o sininho. E o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e te manda mais. Então, mano, se inscreve aí, não se deixa de curtir que é muito importante, beleza? Forte abraço pra todos vocês e até a próxima. Fui!